O Marco Pedro, meu brother, debate é roubada, Kaleja, você pode virar o Pirula, ficar 11 horas discutindo com criacionistas. Mano, vocês viram que teve um inteligência limitada com Pirula agora essa semana? De 9 horas e meia, 9 horas e meia de live ali no Vilela com Pirula, caralho, Pirula, Mano do céu, deve ser um recorde, assim. Não é possível, cara. Por isso que a gente não te chama mais, tá, Pirula? Uma live vai durar todo esse tempo e a gente não tem saco. Duas horas pra gente já é o suficiente, né, Helder? Muito, não. E já é bastante cansativo. Acreditem em vocês ou não, até porque a gente não tá entrando no ar agora, né? A gente não tá começando o trampo agora. A gente tá desde manhã trabalhando já, fazendo outras coisas. vídeo, rede social. Então não começa agora o nosso trampo. Na verdade, no meu caso, ele meio que termina. O Bese, como pega o lance aqui um pouco depois, ele vai fazer corte ainda depois da live. Então ele vai mais um pouco ainda. Vai até 8 horas, 7 e pouco, sei lá. Então é cansativo. Se for mais de 2 horas, a gente não consegue dar conta do resto. Mas tudo bem, isso é porque o nosso trampo é diário, nós temos aqui um horário. O Pirula funciona de outra maneira. De qualquer maneira, 9 horas falando com o Iago Martins, é puxado, tá? É muito difícil. Foi um debate que eu não sei se é produtivo. Eu acredito que a partir de certo momento ele se torna contraproducente e, além do mais, ficar conversando com pessoas que vão trazer ali visões da teologia para debater ciência. Eu não sei se é a melhor maneira de fazer divulgação científica. Eu discordo. Na verdade, eu não faria se fosse o Pirula, tá? Não faria de forma alguma isso daí. E até por isso que a gente teve essa notícia aqui hoje da demissão da Cecília Flech, né? Porque... E aí você fala, não, o que isso tem a ver? Tem a ver porque a Globo News... Cara, às vezes você fica 6 horas ao vivo. Direto. Cara, isso é cansativo pra cacete. O Calejão, que fica 24 horas em live, todo dia, sabe que é muito cansativo. Agora, sem brincadeira, é muito cansativo mesmo. Você tem que ficar pensando, você tem que falar o que eu vou falar. Isso aqui não vai dar processo. O que eu tenho que chamar? Qual que é a ponta agora? E a gente vai explicar essa história aqui. A Cecília Flech, né? Demitida do canal após falar mal em podcast. A jornalista Cecília Flech foi demitida do Grupo Globo após 17 anos no canal. O fim do contrato acontece agora após a ex-apresentadora do Imponto, jornalístico da Globo News, falar mal da emissora durante participação em um podcast e ser suspensa do programa. A informação foi dada pelo TV Pop, que é um dos grandes portais hoje em dia, e confirmada pelo Metrópolis. Foi o TV Pop que trouxe a informação do cagado. Em nota enviada ao Metrópolis, a emissora afirma que Cecília foi demitida nesta terça e será substituída por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz no Imponto. Tem aqui a nota. A confusão foi o seguinte, a apresentadora ficou em maus lençóis na Globo após falar mal da emissora do programa jornalístico durante uma entrevista. O podcast é nóia minha, que foi ao ar em 27 de abril. Cecília disse que a Globo News está um saco e revelou o apelido que ela e outros colegas deram ao canal. A Globo News está um saco. Só tem política, economia, economia e política, política e economia. Edicela afirmando chamar a emissora de Rivo News, fazendo ali um paralelo com o Rivotril, que é um remédio que você toma quando você está deprimido, quando você está com muita ansiedade, que é um remédio bem forte para dormir e tal. Mais cedo, fontes disseram ao colunista Lucas Pazin do Uol, teve uma mega reunião e acharam que a situação dela é insustentável. Chamaram ela para uma reunião hoje no Rio e vão decidir, na direção unânime, que a situação dela é insustentável, que ela não tem como ela seguir no imponto. A gente estava falando antes, aqui eu e o Helder, antes de começar a live, que deve ter sido até um alívio, cara, para ela, assim, às vezes. E a pessoa talvez até tenha falado de propósito, para causar mesmo um mal-estar. Porque a gente que trabalhou na Record, a gente queria falar também, mas a gente não era convidado para nenhum podcast na época. Porque é uma situação insustentável. Nem existia, não existia também. Não existia podcast. Não existia, agora já existe podcast. Todos os podcasts entrevistaram todas as pessoas possíveis. Agora eles têm que fazer live de nove ou onze horas com o Pirula. Talvez é o único que top. Conversar metade de um dia com qualquer outra pessoa seria a mais bizarra possível. É verdade. O que você acha, Kalejão, assim, dessa... Hoje essa necessidade de fazer TV ao vivo, né? Tudo é ao vivo, cara. E a ESPN é tudo ao vivo. Hoje você tem as lives, que é o que dão audiência. A gente está aqui, bateu 12 mil pessoas, está com 11 mil e alguma coisa. Aqui, né? Você vê o ICL funcionando muito bem. Canais, assim, né? E as lives todas são feitas ao vivo também. Isso cansa pra cacete, né, mano? Cansa. Cansa precisamente por isso que a gente já discutiu também. Porque hoje em dia você tem, cara, múltiplos temas acontecendo o tempo todo. A cada duas horas você tem uma outra bomba. Via de regra são assuntos complexos que você precisa conhecer as nuances e tal. Não tem como agradar todo mundo com a tua opinião. Então, naturalmente, isso gera um desgaste. Porque não importa o que você faça, você vai ser criticado. Eu disse isso aqui pro Bezzi, acho que semana passada. Descer pra essa arena pública que a gente desce todo dia não é fácil, cara. Pode parecer, mas não é fácil. Tem um custo. Não tem o psiquismo mesmo que isso te cobra. Porque eu, honestamente, procuro não ler comentários mais hoje. Porque nem pra mim vai descer com os elogios e nem pra me frustrar tanto com as pessoas que criticam, entende? Eu procuro fazer aquilo que eu tenho que fazer de uma forma minimalmente razoável e tocar o barco. Agora, não é fácil, cara. A gente sabe que não é fácil fazer isso. Tem um custo e é algo que você precisa pensar bem mesmo. Se você quer, se você tá pronto, enfim. Agora, enquanto comunicador, se é a tua profissão e você tá disposto a encarar a acidez do público... Porque tem, né, Bezzi? Você sabe muito bem que tem, tá ligado? Às vezes, cara, você tá... Por exemplo, vocês brincam aí que eu rodo o Uber do jornalismo. Cara, às vezes eu tô indo pra quarta, quinta hora, tá ligado? De fala. Você já tá falando assim o dia inteiro, cara. Sua cabeça já tá estourando. Você dá uma mínima gaguejadinha, sabe assim? Gaguejou um pouquinho, o cara já... Ai, essa porra tá gaguejando. Até porque, né, Galejão? Então, assim, como o Helder falou, você tem que se preparar pra isso. Você precisa ler, você precisa acompanhar, você precisa estar o tempo inteiro ligado, né? É, cara, e assim, vale muito uma lógica que você pode fazer seis, sete horas de análise e as pessoas gostam e beleza, e todo mundo não fala nada, tá ligado? Agora, é o mínimo escorregão, cara. Você gaguejou meia letra, os caras aí, tá gaguejando. Essa porra não sabe falar direito, tá entendendo? É complicadíssimo, cara. Eu pensei que essas lives de seis, sete horas ficariam restritas ao Duplo Expresso. Mas hoje não, virou moda. O Duplo Expresso lançou a moda de live de seis, sete horas. E agora ela está em podcasts com criacionistas e o Pirula. O Pirula, que é um cara que gosta de falar, né? A gente sabe muito bem. Porra, cara, assim, é cansativo, né? É cansativo. E eu acho que é uma banalização também, tá? Ô, Calejão, desculpa te cortar, mas eu acho que é uma banalização dos assuntos também. Nove horas, não tem condição, entendeu? De um debate de nove horas. Isso é demais. É fora do comum. Assim, isso supera qualquer tipo de bom senso, de verdade. E, Calejão, falaram aqui também que tem agora esse debate, tem essa discussão da live do Lula, que não está dando audiência, né? Por quê? Por que que não está dando audiência? Eu, sinceramente, não assisti ainda nenhuma dessas lives que ele começou a fazer agora, né? E tem uma periodicidade semanal, se não me engano. Você que assistiu, o que que você acha? Por que que a coisa ainda não pegou e vai pegar ou tem problemas ali? Como em toda a comunicação do PT, a gente já apontou alguns deles aqui. Cara, de novo, é fácil criticar, né? É isso que eu estava dizendo anteriormente, inclusive. Mas já que eu estou sendo instado a fazer isso, eu assisti. São 32 minutos. Eu achei tudo muito pra forma, Bessi. Entende? Tudo muito protocolar. Sabe? Muito asseadinho. Muito quadradinho. O Ushua levanta as bolas muito no ponto pro Lula cortar. Os mix ali, tudo certinho. O formato de podcast. Sei, cara. É uma parada meio insossa. Entende o que eu estou te dizendo? Meio sem sal, meio sem graça. Não tem nada de novo. Não tem nenhuma grande surpresa que, assim, os caras... Porra, eu vou entrar ali pra ver se sai alguma novidade ou se tem alguma treta. Eu acho que o que gerava engajamento no Bolsonaro é que ele é totalmente imprevisível. Então, você não sabe. O cara, como presidente da República, podia soltar um palavrão, podia mandar alguém pra aquele lugar. Entendeu, cara? E eu acho que isso, infelizmente, não estou dizendo que eu goste dessa dinâmica de funcionamento humano no começo do século XXI, mas é isso. Você vê um cara atravessando uma senhorinha na rua, ninguém olha. Você vê dois caras trocando soco, a esquina inteira para pra prestar atenção naquilo. A gente sabe, esse é um raciocínio batido, mas a gente sabe que funciona assim, entendeu? E ali no Lula não tinha. Não tinha nenhuma grande novidade, não tinha absolutamente nada. A audiência foi fraca, seria mentira dizer que não. Passa uma imagem de presidente ponderado, muito melhor do que aquilo que o Bolsonaro era capaz de fazer. Mas, se eu estivesse na equipe de comunicação do Lula, cara, eu mexeria um pouco na forma, no horário e no conteúdo. Eu não faria uma live tão quadrada às oito horas da manhã, ninguém quer ver isso oito horas da manhã. Eu colocaria ali para o período mais, nem que seja para encerrar o dia, nove, dez horas da noite, sei lá. E... Como era do Bolsonaro, né? É. E eu faria menos quadradinho. Tava certo. Do Bolsonaro tinha uma mega audiência, né? Porque ele era uma puta porra louca. Ele ligava o celular ali e saia falando merda, entendeu, cara? Então, eu faria menos asseadinho, menos quadradinho nesse sentido e reservaria pelo menos uma grande notícia a ser esplanada por semana. O cara é presidente da república. Tem o controle do executivo na mão. Não é possível que, por exemplo, toda semana tem treta, irmão. Toda semana, e aí? Vai manter a Daniela Carneiro ou não vai? Eu vou falar sobre isso na live. Acabou. Você já criou o hype que você precisa. Você nem precisa dizer que vai ou que não vai. Entende? Traga polêmica. Gere engajamento e interesse. Utilize esses canhões de mídia que o campo progressista tem, que vai de Pablo Vittar a Felipe Neto para gerar engajamento nessa parada. Uma semana traz a Pablo. Outra semana traz o Felipe Neto. Outra semana traz a Anitta. Outra semana traz um outro influenciador fortíssimo. Meu irmão, um único tweet do Felipe Neto. Essa porra está no trend topic. Está ligado? Muita gente nem sabia que ia ter live do Lula. Agora, eu entendo que é mais fácil criticar do que fazer. Como eu disse, eu estou criticando porque essa foi a proposição aqui. Eu não acho que foi bom, cara. Sendo honesto, tá? Eu não acho que foi bom. Eu não acho que foi ruim também. Mas é complicado ter o Lula, presidente da república. figura política mais densa da América Latina e uma das mais densas do mundo. Ter aí seis, sete, oito mil pessoas assistindo. Isso é ruim. E, a meu ver, tem a ver com essa falta. Tem a ver com tudo isso que eu coloquei. Com a dinâmica, com a falta de novidade. Isso é muito quadradinho. Eu repensaria essas coisas nessa medida. É, eu acho que até para comparar, assim, é difícil, né? Como você disse, é uma live pro forma. É uma live que está ali. Já tem um formato totalmente diferente da do Bolsonaro. O Bolsonaro fazia a live no Muquifo da Al-Qaeda. Com uma imagem de uma TechPix. Ou, provavelmente, um celular com a lente suja de propósito. Com um dedão bem engordurado de Cheetos. Para parecer que é uma câmera ruim. Num horário em que as pessoas já estavam em casa. E com o presidente usando o camisa do Sampaio Correia. Do Motoclube. Do Ipiranga. Batendo na mesa. Gritando. Fazendo bravata. Xingando. Provocando. Ameaçando alguém. Lendo uns papéis ali. Tudo jogado em cima. Enquanto comia um biscoito. Uma bolacha. E aí trazia algum ministro para fazer resposta. Alguma provocação na internet. Era outra coisa. O Lula sentou com o Marcos Uchoa. Falou do que aconteceu na última semana. Levantou. Foi embora. Sem ofender nenhuma minoria. No caso do Bolsonaro, ele ofendia de 3 a 17 minorias. E até pedia... Faltou uma sanfona, Helder. Faltou a sanfona. Faltou levar um cantor lulista. Por que ele não levou o Alceu, cara? Para animar. A gente está em época de festa junina. Podia levar o Alceu. Podia levar o Alceu. Mas eu acho que são formatos totalmente diferentes. Como é um formato diferente de lives de outros líderes políticos. Não tem nada a ver com a do Bolsonaro. Mas o Lula, apesar de ser um cara super carismático. Um político acima da média. Diferenciado mesmo na política brasileira. Ainda assim, pela idade e pela geração dele. E por não ter se transformado num personagem. Ele é o mais carismático dos políticos chatos. Ele é o mais carismático da política chata. Ontem nós vimos ali no Senado o Espiridião Amin. O Espiridião Amin é um extremista de direita? Um fascista? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até pela formação política dele. Só que quando o Espiridião Amin abre a boca, não é igual o Bolsonaro. Você entendeu? Da mesma maneira que quando o Lula abrir a boca, ele não vai soar como a Erika Hilton. É diferente. São outras gerações. Ele não vai levar o Alceu para tocar um violão lá e cantar a música de São João. Me segura senão eu caio. Acho que são formatos diferentes. E eu acho que não vai mudar. Já deixando aí claro o meu posicionamento, que é contrário ao do César. Eu não acredito que vai mudar, porque não faz o perfil do Lula mudar. O perfil do Lula é aquele lá. Sentar, conversar com o Marcos Uchoa, passar a informação e ir embora, cara. Ele é político das antigas. Ele não é político bravateiro, né? Não é Nicolas Ferreira. É outra história.